Aí é a cidade de Nilfheim, Caudstead, estamos entrando. Ah, tem uma ponte colorida lá em cima. Equipamentos em Nilfheim, cada vez que você inicia um novo percurso ficará disponível uma seleção aleatória de equipamentos iniciados no seu próximo retorno a Nilfheim. Você poderá experimentar um novo conjunto de equipamentos aptidões. Eu tenho um arco, 55 de ataque, aumenta a chance de crítico, armadura do pai de todos, 112, escudo, que eu provavelmente não vou usar, mas só tem ele. E uma espada, é uma adaga. Caramba, muito fraco. Aptidões Dalgur, nível 1. Invoca um guerreiro Dalgur para lutar do seu lado. É com X, né? Por um breve período. Tá bom. Ó, tem um negócio de coração ali, ó. Quero ver o que tem pra cá também. Acho que pra cá não vai ter muita coisa, não. Vamos lá no negócio do coração. Aí tem que ter cuidado que... Ah, deixa eu ver se eu já consigo acessar aqui. Vamos lá. Inventário dos sonhos. Bom, aqui nesse inventário novo, ele não deixa mudar nada. Tem aptidões à distância e aptidões de corpo a corpo. Vamos ver o mundo. Aqui tem viagem rápida? Não mostre. Habilidades. Habilidade de Nilfjain. Atribua memórias para desbloquear habilidades. Você vai usar nos percursos. E não é possível modificar as habilidades após sair do acampamento de Odin. Tá bom. Bom, eu preciso de coisas aqui, né? Desistir no guiar seu caminho. Todas as suas memórias não usadas serão atribuídas automaticamente. Isso só pode ser feito no acampamento de Odin. E o Códice. Tem coisa nova aqui, ó. Tutorial novo. Não vou ver porque eu não preciso. Eu só vou abrir. Ó, de Nilfjain. A saga esquecida. Aqui ele explica efeitos de status. Ele vai te dizer que você perdeu tudo, né? Habilidades, runas, graças à vida, aptidões. Trajes, baús. Comerciantes, fogo infernal. Baús trancados, santuário e stali. Tá, e aqui na base de dados. Ah, tem coisa local que eu descobri que eu não vi aqui, ó. Acampamento de Odin. Ah, tá. Esse novo, né? Que é a nova cidade. Pessoas. Bora ver aqui. Deve estar aqui pra baixo. Everold. Ou ainda aqui. Ah, então tem uma região não. Opa. A Nilfjain. Tá bom. Então vambora. Tem uma pistinha aqui. Vamos seguir por ela. Efeitos de status. As vulnerabilidades dos inimigos. Ah, tá. Beleza. Opa, flecha. E a mansão tá cheia? Tá bom. São 12, é? 12 flechas. Ah, não sei. Eu quero ver toda... Opa, já tem inimigo. Baús trancados. Um baú trancado só se abre quando todos os inimigos próximos forem derrotados. Termine o combate para desbloquear as recompensas guardadas nele. Tá bom. As riquezas de Nipulhai estão protegidas. Preciso matar os guardas antes de desarmar o escudo. Levanta aí, amigo. Ele não quer levantar. Vamos no stealth. Ele não sabe que a gente tá aqui. Ah, você assovia. Ainda tem aquele esquema de antes. Você assovia. Aí o cara vai ver o que tá rolando. Aí você pode dar o assassinato. Acho que é mais fácil assim, né? Até o que você tenha... É pra cá, rapaz. Até que você tenha habilidade suficiente, né? Pra poder pegar todos eles. Bora. Você tá no caminho certo. Como assim o cara viu, velho? Despertem o rato. Ah, eu só tenho essa adagazinha paia, né? 37 moedas. Ah, o outro ali não sabe onde é que eu tô. Mas vai saber. Aqui também dá pra se esconder? Dá. Vai ser no stealth. Não quero nem saber. Bora, amigo. Tá se eu viando aqui a meia hora, você não vê ainda? Beleza. Confia, confia. Mais 35 moedas. Com certeza eu vou poder usar essas moedas. Ah, e não tem o corvo, né? Eu vou usar essas moedas em algum lugar. Tem uma escadinha aqui. Vamos pela escadinha pra não fazer barulho. Acho que ele não vai ver, não. Não. Aqui é o Odin, rapaz. Tá pensando o quê? Vamos lá no baúzito. É só isso que tem aqui? 40 memórias e 4 sonhos. Entendi. Ali tem um machado, ali tem não sei o que. Uma runa, né? Deve ser. Isso que eu posso quebrar, não posso? Tô com essa adagazinha aqui. É chato pra caramba, né? Essa adaga. Aqui é runa e aqui é arma. Então eu vou atrás de arma. Não quero runa agora, não. Deixa eu ver no inventário se eu peguei alguma coisa. Runas de graças. Abandonar percurso. Não. Tutoriais, ânimos. O que é isso? Joias. Sonhos. Você pode usar sonhos em oficina. Moedas. O comerciante errante aceita as moedas. Duram um único percurso. Tá bom. É, não tem mais o que fazer aqui, né? Vamos seguir pra lá. É, eu acho que tem como ir. Deve ter uma ponte, alguma coisa assim. O que é isso? Os bolas de fogo. Aqui, ó. Ó, uma corrente. Vambora. Ih, caramba. Quebrou, ó. Não dá pra voltar por aqui, não. Agora não tem volta. Tá, ali eu já fui mesmo. Beleza. Beleza. Peguei mais flecha. Eu só usei uma, né? Então tá tranquilo. É, eu posso vir por aqui. Ó, mas tem muito inimigo aqui também. É basicamente os mesmos que tinha no outro lado. Será que daqui ele acerta? Já foi? Já. Boleza, hein? Se ele cai assim fácil... É, tem que ir no stealth. Não tem como não. Eu nem lembro onde é que foi que o cara caiu. Bom, quando tem inimigo, você tem que fazer o seguinte. Você tem que ir nos de cima primeiro. Essa é a melhor dica de todas. Aí o de baixo você pega depois. Ah, isso aqui, ó. Matou lá de baixo também. Já matei todo mundo. Já, ah, não. Esse negócio é só pra derrubar. Ah, e você perde... Ah, isso aqui é pra destruir alguma coisa, hein? Ah, tem um cara aqui embaixo, velho. Solta isso aí. Não, vamos pegar o cara lá de baixo primeiro. Ah, não tem problema não. A gente pega por aqui, ó. Pronto. Ainda tô curioso com aquele negócio lá, não sei. Mas se tivesse uma porta... Não, vamos subir lá, calma aí. Eu quero ver se... Opa! É pra subir, amigo. Se tem aquele negócio de explodir, eu provavelmente vou ter que usar ele pra algum lado. Deve ter. Aí, ó. Sai por aqui e não tem nada. Pior que eu não tô vendo nada, não. Ah, dá pra descer aqui pela escada? Bom, até aqui não tem nada pra usar isso aqui, não. Será que ele sobe aqui? Subiu, opa. Aí não sobe mais. Aqui ele subiu também. É, mas não parece ser uma porta pra arrebentar ali, não. Deixa eu deixar isso aqui. Vamos ver se eu consigo subir na moral. Não, ele não sobe na moral. Não. 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 É, vamos pegar nossa recompensa, né? Bom, isso aqui vai dar uma arma pra gente. Ah, eu posso escolher, né? Escolha apenas uma das recompensas disponíveis, você perderá as outras. Tá bom. 75, 73, essa daqui tá melhor, hein? Ou moedas. Se bem que a arma eu posso conseguir, mas aqui é a espada, né? Essa é a espada. E para rapidamente, escolha usar a arma ou a aptidão que você acabou de receber, itens equipados nesse espaço serão perdidos para sempre. Tá. De a adaga pra outra melhor, bem melhor, né? Pronto. Substituí. Ali tem duas opções, né? Ah, pois é, tem esse negócio de explodir, mas eu não sei se vai valer a pena. Deixa eu ver aqui no mapa. Aptidão e um chifre. Ah, vamos para o negócio da aptidão, né? É por aqui.